Estamos no mês de janeiro, vamos falar hoje sobre o janeiro branco e também sobre o janeiro roxo, que é o mês de combate à ranceníase. Nós estamos com a doutora Bruna Andrade e ela vai falar um pouco pra gente sobre os índices e também sobre o tratamento, que é muito importante. Existem muitos casos de ranceníase e ainda é muito prevalente, é uma doença muito prevalente com muitas sequelas. Então, janeiro foi desenvolvido como o mês de combate à ranceníase, sendo o janeiro roxo uma data de combate à ranceníase mundial. Dia 27 é o dia que se comemora essa data do janeiro roxo para difundir informações sobre a doença. Agora, a ranceníase aparece em forma de manchas nas pessoas, né? E muitas vezes as pessoas acham aquilo normal ou acham que são manchas do sol, não tem nada a ver. Não, não são manchas do sol. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa. Então, ela tem um agente infeccioso envolvido, que é o micobactério. Então, é uma doença que passa de pessoas, ela até é transmitida por pessoas. Então, não tem a ver com o sol, não tem a ver com nenhuma outra coisa, a não ser o contato mesmo com essa micobactéria. Doutora, tem uns locais onde a mancha aparece com mais incidência? Não, não existe nenhum local. Pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Costuma não atacar apenas couro cabeludo, mas também é um lugar de difícil exame. Então, pode ser qualquer lugar do corpo. São manchas muito variadas, também não tem uma característica muito específica, mas podem ser manchas vermelhas, manchas mais claras, mas que tem alteração principalmente na sensibilidade. Então, o contato com alguma coisa mais quente ou contato doloroso, se você não sentir, tem um risco maior de ter ranceníase. Existem alguns tipos de ranceníase diferentes, mas que são mais raros, que pode ser também o neural. A ranceníase é uma doença dermatológica e neural. Quando você tem, pode ter as manchas e também ter problemas que são neurites, são inflamações nos nervos. Aí você acaba tendo dor. Então, pode ter dor em nervos, principalmente o nar, que é do braço, mediano, que pega mais a região das mãos e nas pernas também. Por isso que dá sequelas, por exemplo, o pé caído, mão caída, que você perde força e tem uma dificuldade de movimentação. A ranceníase tem cura? Tem, a ranceníase tem cura. O diagnóstico precoce é o mais importante, porque o tratamento é instituído e é todo pelo sistema público. Então, e é uma doença essencialmente tratada no SUS. Então, quando faz o diagnóstico precoce, o risco de ter sequelas é muito menor. Quando você inicia o tratamento, é feita a classificação. Se você vai fazer por seis ou doze meses, que isso é uma classificação médica e que vai para iniciar o tratamento, com um mês você já não transmite mais a doença. Então, é uma doença com cura e que você para uma cadeia de transmissão. Quando a pessoa é diagnosticada com a ranceníase, qual o tratamento para os demais moradores da mesma residência? Quando tem o diagnóstico de um paciente com ranceníase, todas as pessoas que têm um contato mais íntimo são chamadas também para a unidade e vão fazer o exame dermatoneurológico. Esse exame dermatoneurológico é o exame físico. Vai ser feito os questionários, fazer a consulta médica normal, retirar a roupa desse paciente, verificar se tem alguma mancha ou se tem alguma alteração que possa ter o diagnóstico de ranceníase também. Senão, esses pacientes vão ser acompanhados. Agora, tem muito preconceito também. A pessoa que tem ranceníase, às vezes, acaba se isolando um pouco justamente por causa disso. Sim. Existem vários pacientes que deixaram de dormir na mesma cama com a esposa porque achavam que podiam estar transmitindo. Pessoas que deixaram de pegar os netos porque achavam que iam transmitir para os netos. Mas isso não acontece, principalmente depois que você fez o diagnóstico. Não é o contato rápido que vai ter esse problema. E o preconceito é uma das principais dificuldades, porque existem vários pacientes que abandonam o tratamento pelo preconceito da doença. E o tratamento, ele é todo gratuito. Inclusive, na referência, a gente faz o tratamento só para os pacientes que tiveram complicação. Então, existe uma equipe específica para esses pacientes. E o preconceito é uma das principais dificuldades, porque já é difícil para o próprio paciente aceitar e lidar com as dificuldades da doença. A sociedade tem que entender um pouquinho mais que a transmissão não é dessa forma, não é rápida, que não é todo mundo que vai ter ranceníase, mas que é importante a gente entender o problema da doença e aceitar as outras pessoas que tiveram essa doença.